Olá senhoras e senhores, como eu disse em alguns vídeos atrás, eu finalmente adquiri o meu Playstation 4 e também, como eu disse em alguns vídeos atrás, eu fiz alguns testes referentes às live streams direto pelo Playstation 4 eu fiz 3 live streams, 3 dias diferentes, testando a qualidade dessas live streams eu comecei com uma live stream na qualidade, acho que padrão, depois um pouco melhor e depois na Ultimate, modo foco, HD Ultra, enfim, a melhor qualidade que é disponibilizada no Playstation 4 eu gostei bastante do resultado, realmente é muito mais fácil, muito mais simples você fazer uma live stream direto pelo Playstation 4 e a qualidade também foi bem acima do que eu esperava o pessoal mandou o feedback deles, se estava bom, se não estava e tal a maioria esmagadora achou que estava de boa, teve ali casos de pessoas que não estavam conseguindo acompanhar decentemente a live stream, né, e eu acabei adquirindo mais experiência ali quanto as live streams no modo geral uma coisa que me questionavam muito e eu também não sabia, né, é você configurar você mesmo, a pessoa que está assistindo ali, a qualidade da live stream, né, porque eu seleciono uma que eu vou transmitir e a pessoa vai receber aquela qualidade e pronto, acabou, né, se está alto, se está baixa ela não pode alterar, mas eu vi que alguns canais tinham isso, né, você podia colocar lá mediano, low, high, enfim, e eu tentei mexer lá, não achei nada, né, e aí conversando com o pessoal que estava acompanhando as live streams, né, eles que me ensinaram bastante coisa sobre o Twitch TV eles me disseram que existe esse método, porém ele é restrito apenas a parceiros do Twitch, né, então eu falei, ó, pô, vacilo isso, né, fé, porque de fato é muito mais cômodo, né, a pessoa ir lá, né, de acordo com a sua internet selecionar a qualidade ali que encaixa melhor e acompanhar a live ali em tempo real poder participar, comentar, saber que está se passando, né, você vendo direito ou não vendo direito mas pelo menos acompanhando em tempo real aí eu fui lá pesquisar para saber, né, como é que se torna um parceiro do Twitch TV e eu vi que é um tanto quanto enrolado, não é que enrolado, né, eu acho que era mais complicado do que eu achava existe algumas exigências mínimas lá que eu não sei se eu vou alcançar tão cedo assim, né, como views, como número de inscritos, seguidores, né, acho que no caso da Twitch se chama seguidores uma média de público por live stream, se eu não me engano, a média no mínimo lá, uma coisa assim, o aproximado era de 500 espectadores ali ao vivo oh my god mas isso não é uma regra absoluta, né, dependendo de caso a caso, pode ter alguma exceção aqui ou acolá e o que mais, aí mesmo, tem que ter uma frequência de live streams considerável pelo menos, se eu não me engano, três vezes por semana aí eu olhei aqui, pô, azedou a marmita, né, eu não vou conseguir disponibilizar uma coisa que poderia muito bem já estar disponível, né, pro pessoal que me acompanha outra coisa é que eu gostei muito de fazer as live streams pelo Play 4, né, porque é muito simples, velho porque o que me desmotivava, eu acho que até disse no outro vídeo, a fazer as live streams no PS3 é que eu tinha que encaixar todos os cabinhos lá da placa de captura, na TV, também no videogame, depois no computador, ligar a placa e aí, lá no computador, abrir o software da placa e depois você tem que pegar o software da live stream também, né, e encaixar ali cara, dá uma trabalheira assim, tamanho, que desmotivava, né, desmotivava até eu armar o esquema pra fazer a live stream, eu já tava desmotivado pra fazer a live stream mas como no Play 4 é muito mais simples, eu apertei o botão, falei, nossa, eu tô ao vivo, como assim, velho, vamos jogar, velho, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar eu gostei bastante, né, aconteceu muita coisa bacana nas live streams, eu conversei com o pessoal, desde o possível, porque às vezes o jogo tava meio tenso, né, eu tava jogando The Last of Us Multiplayer, né, a favela, a favela, eu voltei da favela em 1080p, 6 frames per second Bitch! E eu, pelo menos, me diverti bastante com as live streams, né, principalmente pelo feedback, né, o pessoal me mandando como eu falei, eu aprendi muita coisa sobre o tweet que eu nem sabia por causa do pessoal que tava acompanhando as live streams e eu acabei de ter uma ideia que eu vou ver agora o feedback de vocês o que vocês acham dessa minha ideia, né eu comprei o The Last of Us, né, como eu já disse e estou pensando em fazer uma série no nível mais difícil que é o Punitivo eu acho que esse é Punitivo o nível mais difícil do The Last of Us Remaster só que como eu ainda não tenho uma placa de captura, né e eu até poderia gravar pelo Play 4 mas a qualidade eu fiz alguns testes também eu fiquei meio assim, ah, não sei provavelmente vai demorar um pouco até eu conseguir comprar a placa de captura, né e eu não quero deixar de jogar por causa disso eu pensei em fazer a série totalmente ao vivo pelo Twitch TV eu ia pegar em um horário das 8 ou 9 horas até as 10 ou 11 horas, né se eu comecei às 8, provavelmente eu vou até as 10 se eu comecei às 9, eu vou até as 11 ali no máximo, né duas horas ali gravando e conversando com o pessoal ali, né, ao vivo e tudo mais, né a minha intenção seria fazer isso, né fazer a gravação ao vivo, né, pelo Twitch TV até pra tentar alavancar um pouco o canal lá pra ver se eu consigo liberar as conquistas, né, os Paranauê porque eu acho que vai até ajudar quem me acompanha mas também, depois que eu comprar a placa de captura eu pretendo fazer uma série ao vivo, a séries, né, eu jogar ao vivo gravar na placa de captura e depois editar bonitinho lá, tirar só a nata, né, as melhores partes, enfim o que interessa, basicamente como eu faço em todas as minhas gameplays e postar no YouTube pra quem não pôde acompanhar as live streams eu já queria fazer isso com o The Last of Us, mas, né, eu tive todos aqueles problemas enfim, né, então provavelmente o The Last of Us, a minha intenção vai deixar ele só no Twitch mesmo mas futuramente, em futuras séries, né, eu pretendo gravar ao vivo lá e quem puder participar ali, né, bater papo ali junto comigo e tudo mais vai participar ao vivo, né, aí eu gravo aquilo edito, né, faço uma ediçãozinha toda bonitinha tiro só o que interessa mesmo pra não ficar aquele vídeo de duas horas, né eu vou, sei lá, resumir em, sei lá, meia hora, talvez, no máximo ou às vezes até menos, não sei, tirar realmente só o que interessa ali e upar no meu canal do YouTube, né, e o Gameplay nesse canal pro pessoal que não pôde acompanhar a live stream com isso eu acabo sustentando os dois canais, né, tanto o Twitch TV como o U Gameplay, né e agradando ambos os públicos, né, porque o pessoal que quer acompanhar ao vivo tá ali participando vai poder fazer isso, né, com bastante frequência porque isso vai aumentar consideravelmente o número de live streams, né, não vai ser aquela live stream direto comigo falando com a câmera, né, mas basicamente eu vou estar lá conversando com a pessoa do mesmo jeito a diferença não vai estar apontando a câmera pra minha cara e eu também acho que vai agradar aquele público que não gosta muito de live streams ou não pode acompanhar uma live stream, né, ele vai receber o vídeo até um pouco melhor, né mais compacto, mais bem feito, né, porque vai estar editado, né vai estar lá resumido só o que interessa mesmo, as melhores partes, o que convém e enfim, eu acho que dá pra, né, fazer esse meio termo, esse meio campo aí só não garanto que eu vou fazer isso com todos os jogos que eu vou pegar, né porque como eu já disse, quando se promete sempre dar uma merda eu já, tem que ter isso, cara, eu prometo, por isso que eu falo, não prometo nada porque falou em promessa, deu bosta mas enfim, futuramente essa será a minha intenção, né eu vou deixar os dois canais ativos, né, tanto do Twitch quanto do U Gameplay e eu acho que provavelmente ele não vai prejudicar em nada os demais, né assim que eu conseguir tempo também, né eu vou sempre priorizar os meus canais principais, né mas quando eu conseguir voltar de boa as gameplays vai ser gameplays e lives ali numa coisa junta, complexa num proceder louco, né e quem sabe deixando esse canal meu do Twitch mais ativo eu consiga pegar logo essa parceria do Twitch TV pra liberar tudo que tem que liberar pro pessoal aí que me acompanha, né o negócio de qualidade de vídeos, canbox, só pode os VIP só os VIP pode, a Halé não pode, tem que ser VIP se não for VIP, você não pode até pra quem não pode acompanhar minhas lives, poder acompanhar as lives, né coloca ali em caixa dentro do padrão da internet dela ó, essa aqui eu consigo assistir e eu vou acompanhar, mano, agora dá e enfim, essa é a minha ideia e aí o que vocês acharam? acharam que é uma boa? não, não quero saber nada disso só quero o gameplay como era antes mesmo e pronto e aí o que vocês acharam? me dê o seu feedback, mano eu preciso de feedback, eu preciso saber qual é o proceder, entendeu se eu não souber o proceder, aí eu vou fechar com o bagulho deixe o seu comentário aí que vai ser fundamental e, né, pra o pessoal que já está interessado nessa série do The Last of Us pelo Twitch TV por enquanto vai ter que ficar pelo Twitch TV mesmo, né eu vou deixar na descrição do vídeo aí ou aqui em algum lugar acho que eu vou poder deixar o link aqui se eu não puder eu deixo na descrição do vídeo o link pro meu canal no Twitch TV que provavelmente nesse horário que eu disse ou 8 ou 9 horas até as 10 ou 11 horas eu estarei fazendo live streams pelo menos 3 vezes por semana pra tentar cumprir a meta ali né, fazer o proceder tá vendo? nossa, salvou tudo aqui, mano bem, é isso aí, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo